Bem, senhores telespectadores, nós também temos imagens atuais do cantor Márcio Greik, vamos vê-las? É aqui na histórica cidade de Sabará que Márcio Greik recarrega suas baterias. As belíssimas fachadas da época colonial fazem um grande bem ao cantor. No teatro municipal da cidade, ele ensaia o seu maior sucesso para um show de logo mais à noite. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu, só meu, seu amor. Cidade de muitas igrejas, Márcio sabe o nome de cada uma delas. O que será que ele achou de sua participação no programa? Naturalmente eu fiquei muito feliz, né, porque inclusive fui agraciado com a coroa de prato, que me honrou muito. Com essa ideia do Silvio, ele resgata naturalmente todos esses artistas e nos proporciona esse momento agradável de participarmos do programa. Durante o passeio, Márcio Greik experimenta a saborosa jabuticaba Sabará, fruta que ele adora. O cantor chega de surpresa a um encontro da terceira idade e é ovacionado pelas mulheres. Para agradecer tanto carinho, Márcio canta acompanhado pela plateia que conhece todo o seu repertório. Você deve compreender-me Se eu quis sonhar... Bom, o símbolo do Márcio Greik conhece o repertório dele, mas não conhece ele cantando esta música, porque esta música é do repertório do grupo Roupa Nova. Ele faz questão de ganhar a coroa de ouro, seguindo no trem azul, acompanhado pelo maestro Alaílton Assunção e pela orquestra do SBT. Confessar sem medo de mentir Que em você encontrei inspiração para escrever Você é pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar um bom No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez que for assobiar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não faz mal Não ser compositor Se o amor valeu Eu empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo 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 Pra terra Nascer o sol Seguindo no trem azul Com a cor do meu Com o teuthinking Seguindo no trem azul Vai lembrar de um cara como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer O que vai fazer Se viajar contigo Até nascer o sol De novo tem azul De novo meu coração Queria dar o mundo Doar do meu sertão Seguindo no trem azul De novo meu coração De novo meu coração